Tudo o que você precisa saber para criar fotos de capa para vender esses produtos dentro do Mercado Livre ou até mesmo em outros marketplaces, né? Eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, mostrando na tela do meu computador passo a passo como que você faz, mostrando ferramentas gratuitas que você pode utilizar e tudo mais, o que você realmente precisa saber sobre isso. Vamos lá? Eu sempre falo que a foto de capa é extremamente importante porque é ela que vai ser responsável por chamar a atenção, junto com outros elementos, chamar a atenção daquela pessoa que está vendo uma lista de anúncios do produto que ela pesquisou para que ela, de fato, entre no seu anúncio e então esteja a um passo a mais de realizar a compra. Nesse vídeo eu vou te mostrar o básico de criação de foto de capa. Primeiro, né? O primeiro fator. Você precisa ter uma foto de capa com fundo branco. É a regra da plataforma. Ah, mas eu já vi lá no Mercado Livre fotos de capa bem chamativas e que tenha fundo que não seja branco. Pois é, isso talvez seja uma foto antiga de um vendedor que está com um nível muito alto na plataforma e aí eles mantiveram. Mas se você for criar agora uma foto de capa com fundo colorido, eles já não vão deixar que você tenha esse anúncio com fundo colorido, vão diminuir muito a exposição e tudo mais. Então, a gente precisa seguir as regras, né? Quero mostrar essa ferramenta aqui para vocês. É uma ferramenta que eu vi, né? Que ela faz... A ideia é muito legal porque ela cria um 3D ali de qualquer objeto que você coloque. Então, ó, só para vocês terem uma noção. Esse fone aqui, né? Se você colocar esse fone aqui nessa ferramenta, olha só o que ela vai fazer. Ela criou, né, a partir de uma única foto que eu enviei, várias posições desse mesmo produto, né? Para mostrar para o cliente, né, como que é esse produto ali em 360. Eu testei essa ferramenta, né? Inclusive, aqui eles dão também um vídeo. Olha só, um vídeo 360 de como é o objeto. Mas eu não gostei da ferramenta justamente por conta disso, ó. Ele meio que deforma a imagem, tá vendo? Principalmente no vídeo. Mas usando essa ideia aqui, eu vou até deixar essa ferramenta aqui na descrição para você, se quiser testar com alguma foto que você tenha de produto, você pode testar e ver se essa foto aqui, ó, você consegue utilizar. É só clicar aqui para baixar. Mas a ideia disso aqui a gente pode utilizar para formar as fotos dos nossos anúncios, inclusive o vídeo, né? Se você não sabe que dá para colocar vídeo agora e precisa colocar vídeo, na verdade, nos seus anúncios, vou deixar um vídeo aqui no card, aqui em cima e também na descrição para você ver tudo que eu falo também sobre vídeos no Mercado Livre, tá bom? Então, usando essa ideia, a gente pode criar um vídeo 360 de um produto e também criar uma única foto no Mercado Livre com as várias perspectivas de um produto. Lembrando, né, se você não sabe também, o tamanho de foto ideal para o Mercado Livre é 1200x1200. Então, por exemplo, se você for formar essa foto ainda, né, você pode usar o Canva, que você consegue utilizar a versão gratuita, você vem aqui em Criar um Design e coloca aqui o tamanho, ó, de 1200x1200. E aí, aqui, você tem todo esse espaço aqui para trabalhar a sua foto, né, não só a foto de capa, as outras fotos também do seu anúncio, mas principalmente foque na foto de capa, porque ela é extremamente importante, tá bom? Beleza. Uma outra coisa que você precisa saber também é que o Mercado Livre, né, assim como outros marketplaces, tem regras específicas para categorias, principalmente se tratando de moda. Então, o que eu consigo fazer numa foto de capa para vender um brinquedo, eu não consigo fazer para vender um sapato, por exemplo. Por quê? Porque a regra de foto de capa para calçado é mais rígida. Então, por exemplo, eu não posso mostrar os dois pés do tênis, eu tenho que mostrar apenas um pé dele. Então, eu preciso seguir essas regras, se você é da área de moda, para que o meu anúncio, ele tenha, de fato, exposição dentro do Mercado Livre. Se não for área de moda, geralmente não tem tantas regras, aí você pode criar sua foto de capa, contanto que seja com fundo branco. E aí, atualmente, né, o Mercado Livre, ele deu uma renovada aqui com questão de inteligência artificial, e você consegue fazer essa edição, tirar o fundo colorido da imagem, né, deixar fundo branco no próprio Mercado Livre, quando você está criando o anúncio. Então, aqui eu estou na tela de criação de anúncio e na parte de colocação de foto. Olha só o que acontece. Quando eu coloco uma foto aqui, ele tem esse botãozinho aqui embaixo, que ao clicar, eu consigo fazer um ajuste nessa foto de forma automática. Só que essa foto eu peguei de forma proposital para mostrar para vocês que não são 100% das fotos que vão dar certo. Então, o ideal é que você tire uma foto do produto, se você estiver tirando, é com o mínimo de elementos atrás do produto possível para que isso daqui realmente dê certo. Eu coloquei de propósito essa foto aqui, porque eu já sabia que não ia dar certo. Inclusive, eu não consegui utilizar nenhum outro programa que tira fundo, que realmente ficasse perfeito com essa foto. Então, o programa foi a foto, foi o fundo que eu utilizei. Inclusive, é um produto que ele tem uma parte aqui, que dá para ver o fundo, ele é vazado. Então, eu teria que ter tirado em um ambiente o mais limpo possível para que desse certo. Mas eu vou te mostrar uma outra foto aqui. Olha só essa outra foto. Clicando aqui, está com o fundo, beleza? Ajuste automático. Aí aqui eu posso escolher as versões, tem várias versões, e eu posso escolher a versão que ficou melhor. Então, nessa foto aqui, por exemplo, cortou uma parte aqui. Então, se essa parte for importante para o meu produto, para a minha foto, eu venho nessa outra aqui, em que mostra essa partezinha. Então, ele já tirou o fundo para mim, eu posso confirmar aqui. Ainda tem alguns outros ajustes, se eu quiser cortar a imagem, tem o recortar, se eu quiser girar, que está ao contrário, então eu posso girar. Pronto, girei. E aí, posso melhorar ainda a resolução. Clicando aqui, olha só, ele melhora a resolução. E aí, eu confirmo. Então, o que eu fiz? Eu usei o próprio Mercado Livre, o próprio momento de criação de anúncios, para retirar o fundo, melhorar a resolução, virar a minha imagem. Então, eu não usei nenhuma outra ferramenta externa, nenhuma ferramenta apaga, usei o próprio Mercado Livre. Então, assim, essa ferramenta do Mercado Livre já ajuda, né? Ter uma inteligência artificial aqui para tirar fundo. Era uma questão muito grande, principalmente para iniciantes, né? Como que eu tiro fundo? Porque o Canva, como eu mostrei aqui para vocês, para você tirar o fundo de uma imagem, você precisa do Canva pago, né? Então, o que a gente utilizava? A gente utilizava sites que retiravam fundo de forma gratuita. Mas agora não precisa. Dentro do Mercado Livre, você já consegue tirar esse fundo. Mas a grande questão de foto de capa, né? Como eu não trabalho com moda, é que eu gosto de trabalhar foto de capa em um nível, né? Muito mais profundo do que simplesmente só tirar o fundo de uma foto qualquer aqui. Eu trabalho elementos dentro da minha foto de capa que vão, do fato, ser diferencial para que o cliente, ele esteja um passo a mais para comprar ele. Clique na minha foto, seja atrativa para ele em meio a tantas outras fotos, né? De concorrentes. Porque quando a gente trabalha dentro de Marketplace, Mercado Livre, Shopping, Amazon, a gente tem muita concorrência aqui dentro. Então, a foto de capa, ela é um dos elementos que vai fazer com que o seu anúncio, ele se destaque. Ela precisa ser isso, né? Ela precisa fazer isso. É a função dela. É lógico, o preço importa, o título também importa, mas a foto é um elemento extremamente importante. Vou dar um exemplo aqui, mas antes, ó, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o like aí para me ajudar. Dá muito trabalho criar vídeos como esse, editar, criar a capa aqui do YouTube e tudo mais. Só que eu te peço o seu like, tá bom? Olha só esse anúncio aqui. Quando eu pesquiso hidrômetro, pode parecer que hidrômetro é tudo igual, pode parecer que não tem como diferenciar, mas tem sim, tá? Eu já consigo pensar em várias maneiras de diferenciar esse tipo de produto, mas vou dar um exemplo aqui. Olha esse anúncio, que inclusive é o mais vendido. O que ele usou aqui nessa foto de capa como elemento de diferencial dos demais? Você consegue identificar isso? Se você reparar, os outros hidrômetros, ou eles vêm só o hidrômetro mesmo, ou ele vem umas pecinhas, mas que já vêm mesmo, acho que no hidrômetro, sei lá, é um kit de instalação, mas esse cara aqui, ele está oferecendo um elemento que pode ser que a pessoa precise para instalar, então ela teria que comprar a parte, e ele está oferecendo, que é a fita veda rosca. Um elemento que ele incluiu ali, ele já está diferenciando nessa característica, né, do produto dos demais, além do preço, é claro, né, ele é o mais barato, se você for reparar aqui, R$78,00, mas ele tem esse elemento aqui também, que ele pode ser, tá, um diferencial dos demais. Agora, se a pessoa não está ligando para isso nesse caso, ela está se importando mais com o preço aqui, esse cara aqui, que é um pouco mais caro, de R$124,00, mas, se ele colocasse esse elemento aqui, ou se ele colocasse os outros elementos aqui, com um kit de instalação, pode ser que ele venda mais. Por quê? Por que ele é mais caro? Se você reparar, ele tem um elemento aqui, ó, que parece, pela foto, de maior qualidade do que esse daqui, que parece de plástico. Então, ele já tem aqui um elemento, que nessa foto já está traduzindo, que ele é uma qualidade maior, inclusive, foi um fator que eu levei em consideração quando eu fui escolher o meu hidrômetro. Eu aqui não comprei esse daqui, eu comprei o mais caro, porque o mais caro aparentava para mim, através da sua foto de cabo, que era de uma qualidade maior. Se você reparar esses dois aqui, ó, olha só essa parte de dentro dele aqui. Não dá para enxergar como ele é, aqui já está muito mais claro para mim como ele é. A foto aqui está muito, de uma resolução muito melhor do que essa daqui. Ah, mas não importa, porque esse daqui é o mais vendido, porque ele é o mais barato mesmo. Não, porque todos os anúncios nessa página aqui, se você for reparar, eles têm vendas. Porque a gente tem tipos de clientes diferentes, que se importam com elementos diferentes. E esse elemento que eu mostrei para vocês da fita velha da rosca, que pode ser um elemento, um fator também que esteja convencendo algumas pessoas, ele é só um dos cinco elementos que eu considero quando eu vou pensar em foto de cabo para os meus produtos. porque o que eu percebo é que as pessoas não têm dificuldade de entender ferramentas para poder utilizar. Inclusive, ferramentas, eu te mostrei aqui, né? Como que utiliza ferramentas? Mostrei a do Mercado Livre, mostrei o Canva e ainda mostrei a inteligência artificial. Então, em questão de ferramentas, já vai sair desse vídeo aqui, se você está assistindo até agora, sabendo utilizar, sabendo pelo menos tirar o fundo que é o que importa para o Mercado Livre. Mas o importante não é o que importa para o Mercado Livre, mas o que de fato consegue convencer pessoas a clicar no seu anúncio e estar a mais um passo de realizar a compra, porque você conseguiu transmitir na sua foto de capa junto com outros elementos que o seu anúncio, ele é a melhor escolha para esse cliente, né? Como eu falei, eu considero cinco elementos que é o pensar fora da caixa, conseguir transmitir isso nas fotos de capa, tá? Esses cinco elementos eu ensino no meu mini curso, que é Fotos que Vendem, está aqui na descrição se você quiser conhecer. E sabendo desses cinco elementos, você consegue criar foto de capa irresistível para qualquer tipo de produto, tá bom? Além disso, olha só o que eu quero mostrar para vocês. Pesquisando hidrômetro residencial aqui no Mercado Livre, eu tive 797 resultados. Essa é a questão de quantidade de anúncios. Se eu pesquiso na Amazon, eu tive aqui 23 resultados e nem é de fato de hidrômetro, né? Então, olha só a oportunidade que você está tendo agora de enxergar que na Amazon é um lugar que você também pode entrar hoje para conseguir vender e talvez até vender mais do que você venda no Mercado Livre porque a concorrência aqui ainda está menor. Por que a concorrência é menor? Porque a Amazon é um pouco mais chatinha de mexer na plataforma, né? De conseguir criar seus anúncios, de conseguir gerenciar pedidos, mas que vale a pena por conta justamente disso ser uma barreira para muitas pessoas, tá? O que eu sempre falo é se você tem um produto em mãos, não custa nada, você ter esse mesmo produto para vender em pelo menos dois marketplaces. Geralmente, eu considero Mercado Livre e Amazon. Por quê? Isso vai fazer com que você consiga testar esse mesmo produto em duas plataformas diferentes que têm clientes com mentalidades diferentes e você consiga também vender mais rápido, validar o produto mais rápido. Por exemplo, você pode comprar esse hidrômetro e vender muito no Mercado Livre e não vender na Amazon ou o contrário. Então, você vai testar esse produto e vai conseguir vender mais rápido por conta desse teste também, tá bom? Se você quiser aprender a vender Mercado Livre, Shopping e Amazon, tem o meu e-commerce de sucesso onde você aprende tudo isso e ainda tem todo o meu suporte, tá bom? Um grande abraço, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu realmente ajudei, deixa seu comentário aqui que eu quero muito saber. Até mais!